Eu digo pouca chance entre todas as regras Eu não me atrego a nenhuma tela Me chamo de marginal, só por fumar minha erva Porque isso tanto você interessa já está provado Cientificamente grande é o poder Que ela age sobre a mente que é iluminar De mais além É muito fácil criticar sem se formar Se for me atingir falar, legalize canto Legalize já, legalize já Que o banho é o mais natural, não pode impedir de cá Ame se legalize já, legalize já Que o banho é o mais natural, não pode impedir de cá Ame se legalize já, legalize já Que o banho é o mais natural, não pode impedir de cá Ame se legalize já, legalize canto Que o banho é o mais natural, não pode impedir de cá Fonque é punca O banho é lançado pelo código penal Onde quem fuma maconha é que é o marginal E por que não legalizar, e por que não legalizar Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tendo que viver escondido no submundo Trata do bom pilão, safado, vagabundo Fumaram a erva, fumaram em todo mundo É o mais que seguro proibir que o abissum Aí provocar o tráfico de mato em um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro Eles vivem numa porra, e o povo não esgota Eu disse diga não é droga, mas sabe que o estádio Cê vem com a campanha na TV E pro trabalho que puder, acha o poder de rei Olha todo mundo chegado pra você tomar cuidado com os porfadados Não falo, não falo, não falo Eu procuro me informar É por isso que eu te legalize igual eu Legalize já, legalize já Legalize já, legalize já Que o maior do natural na polícia prejudicar Legalize já, legalize já Que o maior do natural na polícia prejudicar Legalize já, legalize já Que o maior do natural na polícia prejudicar Legalize já, legalize já Que o maior do natural na polícia prejudicar Fogo é puxa O fomato é lançado pelo código penal Onde quem fumar maconha é que é o marginal E por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tendo que viver escondido no submundo Tenta no bom vilão, safado, vagabundo Vou fumar uma erva, vou matar em todo mundo É o mais que seguro proibir que eu abro o sul Aí provocar o tráfico e te mate um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro Eles vivem numa porra e o povo não esgota Eu disse o dinheiro não é droga, mas sabe o que está dizendo E por campanha na TV, e por trabalho te fudendo Acho que eu vou atirar, alertando pro chegado Pra você tomar cuidado com os porfada Não falo, não falo, não falo, não falo Eu procuro me informar, é por isso que eu te legalizo igual eu Legalize já, legalize já Que a barapa natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já